E as informações do tempo sempre chegam com ela. Amanda Santos, bom dia! Bom dia, tudo bom? Tudo ótimo. Como é que foi o final de semana? Deu pra pegar uma prainha? Deu pra aproveitar, né? Sol no sábado, sol no domingo também. Como fica essa semana? Permanece o sol hoje? Permanece o sol hoje. Essas informações que a gente vai dar agora, notícia boa pra início de semana, né? Sábado e domingo de sol e deu pra aproveitar. Passeios a ar livre e a praia, inclusive, como fez o Zanotto aí. No fim deste domingo, nuvens carregadas escureceram o céu e trouxeram chuva pra região norte, algumas cidades do vale, como a gente já informou, e por aqui em Palhoças choveu forte, porém de forma passageira. Teve, inclusive, trovoadas em algumas dessas regiões. Vamos ver as imagens do satélite? Bom, essas manchas, vamos às imagens do satélite, e as imagens do satélite vão mostrar pra vocês exatamente isso, tá? Essas manchas verdes e vermelhas mostram essas nuvens mais profundas e carregadas que estão sobre o país e países vizinhos, né? Que influenciam nesses temporais e raios. Por isso que neste domingo ocorreram pancadas de chuva localizadas. Hoje, ainda vamos ter um dia típico de verão, com aberturas de sol durante o dia e chuva isolada no fim da tarde e início da noite, por conta de um ar quente e úmido presente em Santa Catarina. Em todo o litoral, chuva só mal distribuída e passageira. No oeste e meio-oeste, aí a gente vai mostrar o próximo mapa. No oeste e meio-oeste, Planalto, que foram as regiões aí que foram menos afetadas com a chuvarada da semana passada, é que vai ter pancadas de chuva mais intensa a qualquer momento e com condições de raios e queda de granizo. Agora pela manhã já está quente na capital, 26 graus é a temperatura, e o céu está com presença de bastante nuvens ainda. E deve continuar quente, viu? Dá uma olhada nas máximas em todo o estado, a maioria acima de 33, 34 graus. 35 graus é a previsão do Vale Itajaí, e aí 36 no sul do estado e na Grande Florianópolis. Vai estar calorão.